Fala aí, França. Tudo bom? Fala, meu garoto. Beleza? Beleza. Fala aí, pessoal. Boa noite. Bem-vindos aí à nossa live de hoje. A gente vai falar sobre um assunto que é super quente, está super quente, está super na moda hoje em dia, que é essa história de M&A. Então, muitas das perguntas que eu recebo ali, que a gente recebe, muitos dos questionamentos que chegam para a Aldas são sobre esse tema em geral. E aí, para falar desse tema, eu chamei aqui o Marco, que, cara, se eu aprendi alguma coisa com o M&A, muito do que eu aprendi foi ao longo dos anos, acompanhando a figura. Então, cara, acho que a gente, antes de começar, Marco, vale você se apresentar para a turma aí, dizer um pouquinho do histórico, quanto tempo você já me aguenta, e aí a gente mergulha aqui no assunto para a turma poder aproveitar. Beleza. Nós nos aguentamos há 18 anos, muito aprendizado via de mão dupla. Eu tive nove anos de pactual, sempre na parte de governança, gestão e capital, no fundo dele de private equity. Depois passei pela Ikep, que é uma corretora londrina, e depois fiz alguns projetos aí de crescimento e aquisição com o Juliano. E somos sócios aí na Aldo há seis anos. Boa. França, a gente vai falar aqui de M&A, mas a gente vai tentar dar uma abordagem menos tradicional para o assunto, e falar menos do que é o negócio, do ponto de vista prático, e muito mais de tudo que envolve um M&A de sucesso. E a gente tem uma brincadeira, que o M&A é sempre abrir aquelas pastinhas do James Bond com um monte de números. E acho que aqui a gente vai explorar como é que a gente sai desse quebra-cabeças, e como é que a gente resolve esse jogo de xadrez da maneira mais adequada. A gente procurou até como dar o checkmate perfeito, ou seja, como é que a gente sai do outro lado dessa brincadeira com sucesso. Então, acho que para a gente começar aqui, eu acho que é legal a gente falar primeiro o que é um M&A, e quem são os grandes participantes de um M&A. Então, M&A é a terminologia que a gente dá em geral para um processo de aquisição ou fusão entre negócios. E aí, França, a gente já tem uma dúvida da galera, que a turma não sabe muito a diferença entre uma fusão e uma aquisição. Então, como é que você diferencia essas duas coisas? Como é que você separa o que é uma fusão do que é uma aquisição, de fato? Acho que a linha mais simplista, o mais simplório é você dizer que a fusão seguida de incorporação, tipicamente você pega um CNPJ e some com ele. Você tem processinhos também um pouco mais burocráticos de junta. A aquisição, você pode ter aquisição parcial, pode ser total, você tem alguns processos mais técnicos, mas mais ligados à parte compradora, menos de junta. Então, normalmente pode exigir um laudo de avaliação, um PPA que eles chamam de purchase price allocation. Então, às vezes, tem algumas regras mais burocráticas da parte do comprador para compliance de gap, mas menos de junta. E também tem a opção de você ter sempre uma aquisição parcial. A fusão não te permite isso. Sim. E na fusão, tem casos em que, de verdade, as companhias que se combinam, elas, de alguma maneira, dividem a gestão, pelo menos em algum grau. Cada uma fica responsável por alguma área, alguma atividade. E na aquisição, isso não acontece via de regra. Na aquisição, via de regra, alguém acaba sendo incorporado e vai ao longo do tempo se misturando essas coisas. Eu acho que a aquisição tem um perfil mais de subserviência. A fusão tem uma coexistência maior de poderes ali. Obviamente que tem situação onde eu também posso ser um adquirido e ainda tenho poderes de veto e voto, mas o jogo de poder é mais forte numa aquisição. Ele é um pouco mais ponderado, teoricamente, do que numa fusão. E, cara, no M&A, a gente sempre fala que tem um conjunto de agentes, que são um conjunto de agentes óbvios que estão aqueles, e tem aqueles que são os outros agentes todos que estão ao redor dessa galera. Quem que são sempre esses principais agentes que estão envolvidos no M&A? Quais são os papéis? Se fosse uma peça de teatro, quais seriam os papéis clássicos no M&A? Eu acho que você não escapa de pelo menos alguns, né? Então, você não escapa da figura do comprador e do vendedor, você não escapa dos contadores e auditores, você não escapa dos advogados de ambas as partes, né? Então, tipicamente, esse é o grupo mínimo para esse palco aí, né? E quem são os caras que estão ocultos? E aí eu já vou aproveitar, porque, assim, tem muita gente que não aparece, mas tem um papel importante no M&A. Quem são esses caras que não aparecem, mas estão ocultos? Quais são esses agentes? A lista pode ser gigante, a gente vai terminar a live falando da lista, mas a gente pode ser mais sintético aqui, que é todo mundo que apostou naquele, né? Olhando a ótica da empresa alvo, todo mundo que apostou naquele foto para ele chegar até aquele ponto. Então, às vezes, você tem uma necessidade de limpeza de base das pessoas que apostaram os diversos rounds que chegaram ou que permitiram a companhia chegar até lá, né? Então, você tem, usando a sua opinião de letrinhas aí, você tem a turma do Seed Capital, que é o Capital Semente, Series A, Series B, né? Então, essas pessoas podem estar dentro desse pacote de atores que podem ou não ser peças relevantes ao longo do processo, mas é sempre bom ter azeitada da regra com todo mundo para você não ter que azeitar regras no meio do processo de M&A. Tá. Então, legal. Boa. Então, acho que isso deixa claro o palco que a gente está envolvido, né? Agora, se a gente pensar, o M&A, ele tem estágios muito bem claros, né? A gente tem, ele tem etapas. Ele é um processo que é um processo razoavelmente longo, né? A gente fala que o M&A dura aí seis meses, né? Quatro, seis, oito. Eu tenho M&As mais longos, mais curtos, mas é um processo que não é necessariamente um processo curto. Quais são as etapas clássicas de um M&A, né? E como é que você explica, como é que a gente transiciona de uma etapa para outra, França? Eu acho que a gestação típica, né? A gente tem, historicamente falando, eu acho que a gente pode pensar em nove, mais ou menos três. Eu acho que dificilmente você vai ter uma coisa mais rápida que seis meses. mais que doze também é também fora da curva. Tem uma parte que ela pode ser menosprezada, que é a preparação do fundador para o processo. Eu acho que fazer ele entender essa montanha russa, fazer ele entender os ciclos e prepará-lo, né? A gente brinca metaforicamente que o ideal é você treinar um judô dentro de casa tão forte quanto que vai ser lá fora, né? Para você chegar no campeonato superpreparado, né? Não é todo mundo que entende ou concorda com isso, mas é fundamental esse preparo. Tem uma parte emocional também importante, até mais importante que é a parte técnica, mas, tipicamente, você tem um preparo que envolve a narrativa do negócio, envolve ter os documentos em dia, envolve ter seus números explicáveis, envolve você poder explicar o seu negócio, envolve estar azeitado com os atores que vão estar contigo, envolve você lidar e definir os interlocutores para uma diligência clássica que demora dois, três, quatro meses, depois a gente tem um processo importante dos contratos, então, o contrato, tipicamente, demora mais dois, três meses, e depois, eventualmente, em integrações parciais ou totais, também tem a definição dessa vida após o M&A e a integração. Então, essas coisas todas duram dois, três meses cada ciclo desse, tipicamente. E uma coisa que a gente percebe dos nossos clientes, e acho que é legal dividir com a turma, é que o pessoal acha que muito do tempo e da dificuldade do M&A é você conseguir um acordo de preço, e você conseguir o valuation, e a disputa pelo valuation, e quanto que é o múltiplo, e o preço e tal. E, cara, a gente percebe que no dia a dia esse acordo do preço talvez seja um dos mais fáceis, e talvez é um dos que aconteça mais rápido, porque ele acontece, pelo menos os princípios básicos que definem preço acontecem muitas vezes no começo da transação, às vezes até antes da transação, já se tem ideia do que seria preço. E o trabalho de verdade e as armadilhazinhas e onde você escorrega na transação não é necessariamente na definição de preço, é na definição das outras coisas que suportam o preço, que é o plano de negócios futuro, é o business plan, é o entendimento da estratégia conjunta, né, quais, como você brinca sempre, quais as cascas de bananas típicas que você vê aí na turma quando a gente chega num cliente e começa a preparar o cliente para o M&A, que a turma às vezes fica muito focada em preço e esquece de outras casquinhas de bananas que é onde realmente a coisa pode escorregar. Eu acho, você falou muito bem, né, eu acho que primeiro existe uma ansiedade de entender, do founder entender quanto que ele vale, tem uma ansiedade bizarra e, então, primeiro, tem uma grande pegadinha disso, porque, por mais que se discuta um cheiro, um arranjo, depois tem uma auditoria que pode tecnicamente estar certa e moralmente não sei se tanto. Então, tem uma discussão de múltiplos que todo mundo, hoje até ficou uma regra mais corriqueira, as pessoas sabem mais ou menos ou tem amigos que fizeram, o vizinho, a sogra, enfim, eu acho que o cheiro do múltiplo está meio que na boca do povo. Se você consegue depois chegar um EBITDA que é o que o comprador acredita que é e o seu, isso é uma discussão quilométrica, isso é pauta para uma outra live de 50 horas, né? e tem as pegadinhas aí depois da vida pós-M&A, o cara como executivo, regras de retenção, métodos do negócio, então tem, a gente gosta de falar para o cliente, né? Para baixar um pouco a ansiedade, porque tem coisas que impactam muito mais na vida dele do que aquele múltiplo e ao longo do processo ele vai vivendo isso, né? Mas para quem é um marinheiro mais recente, ele tende a botar um peso no múltiplo simplificado e não, até porque ele não entende, né? E não tem culpa por não entender na atividade dele, então tem uma série de outras nuances que estão acontecendo que é muito importante, né? Usando a sua metáfora do início da conversa, daquela chave do James Bond que a gente imagina que são sem números, então você tem uma sequência que eu preciso fazer, uma sequência errada não abre o cadeado e às vezes ele está preocupado só com a primeira sequência e na verdade é um jogo que você tem que jogar até, de fato, até a centésima peça lá, né? Não, beleza, vem por aí. E uma coisa que você fala muito é isso, né? Já saindo um pouco do aspecto técnico do M&A, que é assim, quais as etapas, quais os passos, quem são as pessoas, né? E a gente atua muitas vezes nos M&As como advisor ali e a gente fala que a gente é um advisor, mas é meio psicólogo também, né? Como é que como é que é esse negócio, cara? M&A é uma é um processo estradinha, começo, meio e fim, tem fórmula ou não, cara? Como é que como é que como é que os aspectos não técnicos afetam o M&A, né? e acho que vale explicar para a galera quais são as outras coisas que afetam o M&A que estão ali por trás do que a gente vive fora a questão técnica, né? Legal. A pergunta é ótima. Eu acho que você não foge das etapas e por isso seria uma ciência. A questão da arte, ela tem a ver com a dinâmica emocional de todas as partes, né? Na minha opinião é a parte mais difícil a natureza humana ela é muito diversa é difícil você compilar isso numa conversa única, né? A parte da estrada ela é meio comum mas você aprende ela mais rápido a dar estrada como conduzi-la aí é o tempo mesmo aí não tem jeito se eu fosse se eu fosse chutar eu diria que é muito mais mais arte que ciência fazendo uma um paralelo simplificado o jogo do tênis ele é um pouco assim, né? Ele aparentemente ele é muito técnico mas ele é mais cabeça do que a técnica assim a cabeça técnica não anda aqui parece ser meio da mesma linha você tem que ter muito mais arte Você usou um exemplo bacana também que é o negócio do jogo do tênis eu acho que cabe aqui, né? Que é a única coisa que a gente vê a mesma empresa a mesma empresa às vezes abordada por compradores diferentes ela tem um caminho diferente porque a forma com que cada um desses agentes percebe a transação do ponto de vista da sua estratégia do seu da sua percepção de risco do seu objetivo no final do dia muda, né? ou seja, o caminho do M&A ele muda de acordo com os agentes ou seja, por isso que é difícil dizer que é uma ciência porque se fosse uma ciência os agentes em si não afetariam muito essa diferença de resultado seria muito mais técnico com base no alvo ali, né? E aqui não é o caso, né? Ou seja, as peças em si e o momento de cada peça e a estratégia de cada uma ao longo do tempo ela também afeta o resultado desse processo como um todo, né? e afeta a jornada como um todo, né? Total acho que o olhar do comprador em cima da tese dos próprios riscos da tese dele ser bem ou mal é executada e o que está faltando para a tese dele muda a jornada e muda o valuation muda o valor impristo das coisas, né? voltando a uma pergunta que a gente fez há uns cinco minutos atrás a turma vem com uma uma ansiedade muito grande de, putz, qual é o meu cheiro, né? qual é o meu range de preço e aí ou você se implore e dá ele o que ele quer e você fez o mau trabalho ou você realmente convida ele para uma conversa mais ampla para ele entender todos os aspectos que podem impactar no preço dele dependendo de quem o olha e também tem um aspecto também da diligência tem comprador que é mais ou menos diligente tem gente que compra com mais ou menos risco entendendo o risco da operação daquele cliente do jeito que ela é tocada que isso também varia e também impacta no preço então não é somente os atributos daquela empresa para mim como comprador que pode influenciar na jornada mas a minha assunção de risco de comprar empresas mais ou menos com governanças maiores ou menores que impactam no preço e essas duas combinações formam a relação de preço a relação da auditoria a relação de compra do cara e eu acho que aqui nesse slide a gente tem algumas perguntas que acho que vale a pena a gente passar por cada uma delas aqui e ajudar a turma e dar mais elementos para o pessoal primeiro é assim cara a gente sabe é uma jornada estressante psicologicamente para o fundador e a gente fala sempre que esse é um dos papéis do advisor que é conseguir não só trabalhar as questões técnicas mas conseguir também gerenciar um pouco desses aspectos psicológicos como um todo como é que um cara que está ouvindo a gente aqui que está pensando em vender a empresa dele como é que ele tem que começar a se preparar psicologicamente para essa jornada na sua opinião qual deveria ser o preparo mental do cara para viver essa jornada é igual o cara se preparar para virar pai se nunca ter sido é uma coisa interessante é difícil tem o aspecto da empatia com o advisor ele tem que confiar num cara que ele nunca viu não é trivial a empresa dele ou dela fundador ou fundador é uma cria é uma filha também então como é que você vai deixar o seu filho ir então acho que tem temas pessoais muito fortes temas de de ignorância técnica afeto a companhia a história de vida essas coisas todas se misturam o que a gente tem certeza é que é uma montanha russa essa é uma absoluta certeza é isso que eu posso garantir é que vai ser uma montanha russa de emoções tem dias que a gente se acha gênio tem dias que a gente se acha um perfeito idiota e esse é o processo do M&A a gente aguentar nesses extremos sendo diligente tendo tenacidade para chegar do outro lado o M&A é uma coisa que só realmente termina quando entra a TED então é uma discussão onde muitas vezes tem uma sensação de que já chegamos lá e depois se desdobra o mar de outras discussões e desafios então tem ondas onde você tem uma sensação que está tudo certo tem ondas que você tem uma sensação que está num desastre e esses dois caminhos não são verdadeiros porque ele está dentro de uma jornada que ela tem isso né é nunca nem no extremo nem no outro né nunca vai ser exato são sensações mas não não são fatos mas são sensações e aí acho que o fundador e a fundadora tem que aprender a conviver com isso e obviamente quando ele entra nessa jornada depois que ele teve dois movimentos para cima e para baixo ele mesmo ou ela mesmo começa a modular entender que é assim até o final e aí dali ele segue adiante uma coisa que a gente sempre recomenda é você gastar um bom tempo e não é um tempo perdido para você entender como que o que você é e como que o comprador está capturando essa sinergia e esse valor não é que você tem que ser arrogante de querer absorver parte da sinergia porque se for assim ele não estaria te comprando mas como que a gente elegantemente consegue dividir você botou um ponto legal aí que é assim muitas vezes a gente ouve o pessoal mas eu tenho um baita potencial isso aqui na mão do cara vai valer x porque tem um potencial que ele vai explorar e eu deveria tentar capturar isso no meu preço e tal e é uma questão sempre delicada porque se aquilo vale para o outro e você não conseguiu capturar aquele preço até hoje a sua capacidade de capturar aquele valor é limitada então ela é um benefício do comprador por definição o importante é você tentar ver como que você consegue eventualmente aproveitar para que você após a transação capture parte desse valor no que tipicamente se chama de hernaut por isso que a gente especificamente não é necessariamente contra hernaut né França muitas vezes na nossa na nossa muitas vezes na nossa você não escuta Léo e Juliano eu te escuto bem talvez tenha acabado a bateria do seu fone França e pessoal peraí então enquanto França se se ajusta aqui acho que então uma coisa que a gente vê isso né que a captura de valor nesse tipo de situação e na situação específica do hernaut ela vem de você conseguir entender como é que entender como é que que você está gerando essa sinergia para o comprador como é que ele está capturando o valor e como é que você ao longo desse processo contribui para isso para que você possa eventualmente capturar parte dessa sinergia né então por isso que a gente fala sempre que não necessariamente ter um ornáut é uma coisa ruim desde que você consiga atribuir de maneira objetiva qual o impacto específico das suas ações para aquela captura de valor e consequentemente você faça faça direito né você tenha direito a a sua participação é uma coisa que capturar parte desse valor para você né então acho que essa é uma das coisas que a gente vê então por exemplo as teses de quem compra impactam no processo de valuation dependendo de quem compra você consegue ir para um caminho de valorização do negócio ou por outro caminho de valorização do negócio e o mesmo negócio ele pode valer coisas distintas ele pode valer ele pode ter a percepção de preço diferente de valuation diferente de acordo com a tese de quem está comprando aquele negócio né então e a gente vai explorar isso um pouco mais para frente né a gente já falou né que a preparação adequada ela é crucial no aspecto negocial né e por que que é que é que é crucial muitas transações envolvem múltiplos de EBITDA envolvem aspectos que tem a ver com crescimento envolvem aspectos outros que tem a ver por exemplo com churn e tudo mais então você está preparado do ponto de vista primeiro psicológico como a gente colocou né para a montanha-russa segundo tecnicamente está preparado do ponto de vista de a forma com a qual você representa seus números a forma com a qual seus dados gerenciais batem com seus dados contábeis né a forma com que você representa seu crescimento a forma com que você representa seu negócio eles eles fazem muita diferença na negociação em si né então a gente sempre né no nosso trabalho aqui como advisor não é sempre que acontece mas a gente sempre gosta né na França de ter um tempinho antes do M&A para a gente conseguir fazer ajustes que muitas vezes são ajustes simples ou não necessariamente simples são ajustes pequenos do ponto de vista conceitual às vezes complexos do ponto de vista de implementação mas que fazem muita diferença depois numa discussão de preço ou mesmo numa avaliação numa diligência né eu acho também que tem uma parte que você preparar para a jornada preparar para as perguntas você se posiciona melhor né então se a gente entender o processo que vem pela frente e a gente se preparar para a resposta de forma organizada e consistente isso forma valor tem uma coisa também que a gente não abordou totalmente porque eu também fiquei uns 30 segundos aí fora do ar que é o alinhamento entre os sócios ah sim os sócios eles tem perfis idade natureza e bolso diferentes então essa é uma conversa que ela parece simples e ela é fundamental para você criar uma linha de pensamento onde a gente possa defender a linha de pensamento do grupo então não adianta ter um sócio com vontade outro não isso pode impactar bastante então a gente ter um preparo um alinhamento do time uma definição dos interlocutores para a padaria não parar de andar porque ela precisa vender o pãozinho e você ter um alinhamento de sócio a gente é fundamental e não tem errado ou certo as pessoas tem os seus momentos sua filosofia seu momento de vida e assim por diante tem um outro negócio também que a gente gosta de brincar que é a hora do espelhinho do índio quando você chegou lá no Brasil que é ele enxergar o que ele é então o dono está alinhado com os demais donos suas donas e também entender qual é o momento da empresa e o setor que ele convive porque às vezes o cara está achando ele ou ela que pode ser um grande consolidador e na verdade ele pode ser uma excelente noiva uma excelente noiva então é importante também criar uma percepção comum dos seus atributos e desafios para que ele se posicione corretamente para onde que ele quer ir então acho que esses alinhamentos iniciais não são triviais tem uma natureza humana uma natureza de percepção do que é o negócio como um todo e depois alinhado isso fica mais fácil buscar o comprador ou parceiro ou futuro sócio é uma maneira mais fácil legal e agora cara a gente já falou que o processo é longo precisa de bastante preparo é uma montanha russa tem uma série de questões de alinhamento entre os sócios todas essas coisas e tal então agora como é que o cara faz para conviver com isso e tocar o negócio no dia a dia porque cara você já tem um day job que geralmente ele é pesado você está ali tocando o seu negócio não está com o tempo sobrando vou fazer duas perguntas de uma vez como é que o cara convive com a rotina de M&A em paralelo com o negócio como é que ele faz para fazer isso e outro como é que ele seleciona um advisor para ajudar ele nessa jornada e daí o que são os custos típicos de uma transação só para a gente fechar esse parênteses e poder evoluir aqui com o material é legal acho que as perguntas são super válidas e interessantes a gente até esbarrou nessa pergunta do advisor lá no início tem uma discussão igualmente com relação a arte ou ciência que também é escolha do advisor acho que tem uma parte psicológica de você ter tido empatia ter curtido de verdade gostei da pessoa ela vai cuidar de mim isso é absolutamente subjetivo varia e tem uma parte técnica mesmo ele faz aquilo há quanto tempo quais são as entregas qual é o mercado tem advisor que vai tocar coisas gigantes tem gente que vai tocar coisas pequenas tem advisor que vai tocar coisas médias essas coisas são parecidas mas não são iguais uma empresa gigante ela tem um nível de governança que o advisor não precisa botar tanta mão na graxa uma empresa pequena o cara tem que quase virar dono na interlocução ela também tem um aspecto interessante quando os sócios se dão bem é mais fácil definir um interlocutor os outros os outros tocarem a padaria ou seja se os sócios se dividirem você quer dizer um dos sócios ele tocar ficar dedicado para a atividade de M&A enquanto os outros tocam o dia a dia exato isso seria o ideal se tem um clima um pouco mais de desconfiança é mais fácil você ter mais de um sócio envolvido com relação às transações típicas a transação em si e os custos associados eles caíram bastante se você for pegar lá putz ano 2000 2000 e pouco um advogado de M&A cobrava 150 mil dólares era fácil isso então os custos do contador e do advogado caíram o custo transacional da advisor também vem achatando mas em linhas gerais eu diria que estaria entre 4 e 5 do M&A por 100 né do valor do M&A do valor do M&A um advogado decente na casa de 200 mil reais pelo menos um cara decente ele ou ela e não adianta ser olha eu tenho aqui o advogado da minha sogra que uma vez me ajudou aqui para brigar com o síndico não obrigado vamos mantê-lo lá e esse acho que é um ponto até veio uma pergunta que acho que alinhada com isso que a gente comentou que o M&A só termina com o TED ou o Pix hoje em dia na conta dos vendedores porque esse era um negócio bizarro na nossa vida que era assim você tinha que terminar as transações até as 5 da tarde porque senão o cara não recebia a TED no mesmo dia e daí gerava um baita desconforto porque o cara terminava tudo e não recebia e pelo menos isso a gente acabou agora a gente pode fazer M&A 24 horas por dia porque o cara pode receber por Pix eu não sei se tem limite de transferência em Pix talvez tenha pelo tamanho das transações mas essa era só uma piadinha porque putz era sempre uma hora difícil entre 4 e 5 da tarde você fala assim cara tem que fechar esse treco tem que assinar logo porque e todo mundo olhando o celular o momento do F5 olhando o celular para ver se caiu a TED ou não caiu a TED mas a pergunta aqui foi acontece de ganhar mas não levar que é você fez tudo fechou a transação e não percebeu não recebeu e o que fazer para evitar esse tipo de catástrofe eu acho que acontece sim de ganhar mas não levar eu não sei se integralmente mas pelo menos parcialmente mas a gente também vê casos em que a gente faz transações onde está tudo assinado mas tem algumas condições que tem que se confirmar e eventualmente não se confirmam mas eu acho que o principal ponto para evitar esse tipo de catástrofe como a pergunta veio aqui é você ter um bom advogado nessa hora que o documento faz muita diferença e o comprador ser sério acho que é uma combinação de seriedade do comprador e ter um documento consistente consistente mas é por isso que ter um advogado aqui que realmente ter uma equipe um advogado um advisor experiente que consigam tratar desses pontos para evitar por exemplo que você deixe brechas muito óbvias para alguma coisa acontecer e a gente teve eu lembro que agora 2020 quando a história toda da pandemia começou muita gente ali teve deals que caíram pelas questões de força maior pela questão de covid teve toda uma discussão ali sobre como que se fazia isso e realmente foi uma situação atípica mas isso mostra como às vezes coisas super atípicas acontecem e você deveria tentar se precaver delas na medida do possível e quanto mais experientes as pessoas mais elas viveram mais elas passaram por momentos atípicos e mais elas vão conseguir trazer esse tipo de experiência experiência para a mesa né então acho que bacana e aí acho que nessa pegada né como é que como é que a gente faz né então como é que a gente faz para entender o dono a empresa e o setor né para a gente entender o contexto a gente como advisor como é que a gente faz para entender isso então na Aldas especificamente o modelo de trabalho meu do França o nosso é assim cara primeiro a gente sempre né como França colocou a gente sempre entende os aspectos de vida pessoal a gente entende o lado do sócio a figura do sócio como indivíduo né e a figura dos sócios né e muitas vezes você tem ainda cenários onde você tem sócios e investidores institucionais que tem objetivos absolutamente distintos você tem agora uma pessoa física que é um sócio que tem objetivos X e você tem uma pessoa jurídica que é um investidor que tem objetivos Y né e muitas vezes no mundo das startups você ainda tem os anjos ainda que são investidores pessoas físicas mas que estão ali naquele caso especificamente com outro objetivo então entender todos esses agentes e tal é super importante né depois a gente precisa entender o ambiente em que a empresa está inserida que é o setor que ela está inserida esse setor está em consolidação não está qual que é o ciclo de vida desse setor é um setor que está em crescimento é um setor que está em declínio né porque a gente não consegue tirar a empresa do setor onde ela está né e ela não consegue não consegue tirar a empresa do ambiente onde ela está e esse contexto também também faz faz diferença né e aqui aproveitando já França para responder uma pergunta quais os setores e quais as áreas assim que você tem visto que a gente tem recebido mais demanda na Aldas aqui de M&A desde vamos falar desde 2020 aí desde que a pandemia começou eu acho que a gente tem uma acho que tem um histórico de Brasil e um podemos falar um específico porque a Aldas também ela 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 é um microclima ela não reflete o Brasil né mas assim se você olhar tipicamente o setor de tecnologia sempre foi um um grande demandante de M&A pelo tamanho das companhias pelo perfil dos empreendedores então sempre foi um um setor clássico de muita transação a gente tem visto de tudo tem visto o serviço tem visto o agro tem visto o tech agrotec a farma e por que que você acha que isso acelerou tanto cara assim obviamente que eu tenho a minha perspectiva mas acho que pra gente debater um pouco aqui com a turma por que que você acha que acelerou tanto M&A e o quanto você acha que isso é permanente ou quanto você acha que isso é transitório se é que se é que você tem uma visão já formada não tenho eu tenho uma visão formada a gente comparado ao Estados Unidos ao Tio Sam a gente tá sempre alguns aninhos atrás e são ondas que acontecem mesmo na mesma linha então no Tio Sam por exemplo você tem catálogo de M&A você quer comprar coisa lá tem um catálogo tem um broker de imóveis aqui e lá tem um broker que tem você compra uma empresinha pelo catálogo pelo múltiplo então o que eu quero dizer é que esse processo de maturidade chegou no Brasil tem muito dinheiro tem muito fundo os hiatos foram preenchidos ao longo do tempo há 20 anos atrás o venture capital era super complicado o seed capital quase não existia muita lacuna nessa transição então acho que essa parte toda dos atores ela foi preenchida desde o cara do seed capital até o praveré que todo mundo ganhou muito dinheiro muito dinheiro alocado para Brasil parte por liquidez parte por apostar em mercado emergente então esses hiatos que a gente vivia no passado de uma forma mais difícil até para tomar dinheiro ela está mais preenchida não estou dizendo que ficou muito mais fácil mas hoje tem mais jogadores em cada setor eu acho também que as pessoas perceberam as ondas que estão vindo de consolidação com vizinhos pares conhecidos jornal essa informação também abastece o fundador de entender que aquilo vai acontecer com ele também eu acho que o desafio é sempre ter uma ponderação e a gente viveu isso com um cliente nosso que também por acaso também era amigo no setor VET hospital VET que era uma discussão filosófica que era o seguinte ele era um cara de sucesso e a pergunta era bom eu tenho aqui minha empresa dominante eu tenho alta reputação tenho X milhões por ano de dividendo para mim por quanto tempo eu conseguirei ter essa dominância enquanto o mercado não está consolidando então tem discussões às vezes mais difíceis de dizer realmente hoje está em uma situação confortável nós acreditamos que ela não vai durar 10 anos eu não sei se ela vai durar 7, 6, 4 ou 8 mas eu posso te afirmar que ela não é para sempre porque esse setor em outros lugares está consolidando essa consolidação vem para cá com alguma velocidade e você tem que se preparar obviamente que às vezes a pessoa antecipar esse movimento ela pode ter a sensação de que ela deixou o dinheiro na mesa mas ela também achar que está certo o que aconteceu ela também deixou porque ficou óbvio então tem dois extremos que a gente gosta de é uma curva quando você está muito no começo você eventualmente não capturou quando você está muito no fim você certeza não capturou e o cara que e tem alguém que vai acertar o ponto ideal que é o ponto de máxima expectativa e é difícil você acertar esse ponto mas a verdade é que os dois extremos provavelmente são muito ruins são muito ruins e aí o que que a gente faz o que a gente procura fazer é abastecer o cliente com o máximo de informação sem ansiedade que a gente cuida do cliente como se fosse um filho isso é verdade não é discurso e dizer olha vamos tentar ponderar o teu momento tentar trabalhar aqui alguns cenários porque ele também ele ou ela também vai ponderando porque o cliente sabe ele precisa talvez de alguma organização e de gente de fora para desafiá-lo mas ele tem o pulso do negócio ele ou ela então eu acho que esse convite para entender o ambiente da empresa e o que está acontecendo naquele setor ou no setor paralelo ou até numa outra geografia que está vindo para cá vai dar conforto para ele para tomar uma decisão a verdade é essa não e eu acho que tem para complementar o que você falou eu acho que tem duas coisas que são importantes também eu acho que primeiro com relação a essa história do volume dos M&A's o fato da gente estar tendo mais IPOs na verdade eles também puxam M&A's né porque o cara que está sendo listado ele primeiro ele tem acesso a uma quantidade de capital bastante grande que ele consegue utilizar e que ele tem que utilizar para continuar crescendo porque o único objetivo dele é crescer a companhia para que ele continue sendo avaliado com base naquele crescimento suba o valor da ação né e consequentemente fica cada vez mais atrativo para o mercado investidor né então eu acho que tem esse fenômeno e outro fenômeno é que o cara que está listado né a gente brinca sempre o cara que conseguiu fazer o IPO ele arbitra múltiplo né França ele sempre é avaliado num preço maior do que uma empresa privada então para ele e é por isso que muitas companhias que fazem IPOs elas viram muito compradoras depois elas viram consolidadoras depois né porque elas conseguem criar valor no processo de aquisição porque uma companhia isolada ela vale por exemplo cinco vezes receita mas talvez ela comprada pelo cara ela vai ser avaliada oito vezes receita que é a forma que o mercado está avaliando aquela empresa compradora né então ou seja se constrói valor se cria valor simplesmente nessa transação nessa arbitragem de múltiplo né entre o negócio que é listado e o que não é listado então acho que isso é uma coisa que acelera né tem acelerado os M&A e mudou né isso mudou essa colocação sua está absolutamente correta e ela tem mais força nos últimos anos sim em cima de um monte de coisa de liquidez de juros de um monte de coisa então a verdade que hoje o fundo o dinheiro do agente financeiro do fundo que está fazendo a tese dele ele hoje compete com a plataforma que está listada né até porque o endgame para o cara do fundo é listar então ele também tem um risco de execução que ele também precisa precificar na compra do alvo não tem um cara malzinho ou bonzinho nessa história ele precisa pagar um múltiplo diferente porque ele precisa de uma jornada de execução que o cara que está na bolsa já percorreu já percorreu e aceita pagar um pouco mais caro porque está de certa forma com risco parcialmente reduzido porque par da execução já foi executado e outra coisa que você colocou ali também que eu acho que é legal colocar e a gente às vezes vive isso viveu isso com alguns clientes é sempre essa questão poxa eu sou alvo ou eu sou consolidador e acho que essa é uma discussão muitas vezes importante para o fundador ou para a fundadora que é assim entender o setor onde ela está a situação da companhia e realmente conseguir olhar se ela se ela da verdade deveria ser alvo ou seja a consolidação está correta vai acontecer agora eu sou um agente que consolida ou não então acho que essa é uma discussão sempre importante porque saber a sua posição na mesa ela faz diferença no final do dia acho que tem uma questão bem colocada por você tem uma questão de você tirar o ego e olhar tecnicamente aí sim uma discussão técnica é dizer assim pessoal de fato quais são os nossos atributos ameaças como é que está o setor aí não tem discussão emocional isso deveria ser sim é intelecto experiência e técnico a gente já viveu situações dentro de casa onde foi revisitado e o cliente saiu de plataforma para alvo e foi tudo bem e tivemos sucesso e obviamente você tem um prazo para decantar essa troca de chave porque ele também chega dizendo que quer ser plataforma e obviamente ele tem que ter o tempo dele para se abastecer das informações para ele também estar convencido porque quem vai se convencer é o próprio cliente ele ou ela dizer beleza faz sentido vamos então como noivo como noivo e não de plataforma mas tem um prazo para essa questão ser decantada e acho que isso puxa o gancho para um pouco do que a gente está mostrando nesse slide que são as teses e os atores no M&A que a gente sempre fala as teses elas são essas você é alvo é plataforma como é que funciona qual é a sua tese outra coisa que você colocou que os estratégicos e os fundos hoje estão competindo entre si o estratégico é a companhia que está eventualmente listada ou que já recebeu investimento de um fundo ele tem um interesse não só financeiro no negócio mas operacional também por isso que a gente chama de estratégico e os fundos que são financeiros acabam competindo entre si e isso também afeta a dinâmica do M&A como um todo afeta preço afeta tudo mais e a gente vê que nessa discussão os private equity os fundos de private equity eles não são necessariamente super bons pagadores eles são muito compradores eles compram bastante mas eles não necessariamente são os melhores pagadores em termos de preço porque eles precisam também percorrer aquele caminho que você citou que é ele coloca o dinheiro ele gera melhoria e ele captura isso eventualmente numa transação lá na frente seja de venda dessa companhia seja de listagem dessa companhia e uma outra coisa que acho que a gente está vendo mais recentemente esse fenômeno de roll-ups SPACs que estão aparecendo que são consolidações de várias empresas num negócio só que tem também quando você acaba sendo o alvo ou objeto de um projeto como esse também tem um certo impacto no valor por conta do risco associado como é que você vê isso Marco e como é que por exemplo um cara deveria olhar se ele está sendo abordado por um consolidador um estratégico um fundo como é que o cara pensa nessas coisas todas e fala assim putz o melhor caminho para mim é A é B ou é C eu acho que quanto se você olhar digamos uma fazer uma figura simples uma pirâmide onde no topo dela está alta governança e caras líquidos eles tendem a pagar mais se você está na base da pirâmide onde é um monte de gente tentando se consolidar pessoas não auditadas sem regras claras entre si com risco de execução gigante até chegar no topo você tem um deságio e você tem um você tem uns estágios no caminho entre a base e o pico você vai ter caras com uma governança no meio do caminho agentes que vão estar comprando investindo em cima dos seus riscos e políticas dentro da sua do seu momento então você tem essas coisas andando tipicamente uma rolap para ela ter ser de verdade ter sucesso ele tem que tocar dois, três anos a companhia a gente viveu anos atrás a festa das rolaps em bolsa e aquilo virou um desastre um ano depois teve o hype teve o pitch foi maravilhoso depois aquilo acaba virando castelo de areia e queimando as próximas rolaps então em linhas gerais quanto mais risco associado tiver aquela tese mais barato o agente tem que comprar aquele alvo não tem muito como fugir e tem coisas que formam preço ter governança forma preço ter auditor forma preço ser listado forma preço ter conselho forma preço ter gente independente no conselho forma preço ter regra clara de sócio forma preço todas essas coisas onde eu entrando vou entender com claridade e é melhor sim e nessa linha quanto tempo que um cara se prepara para o MNI por exemplo se ele resolver falar assim cara eu quero fazer todas as coisas que o França falou quero ter governança quero fazer X quero ter o plano quero ter o alinhamento isso é uma jornada de que? não é uma jornada de semanas porque tem bastante coisa para fazer se ele quiser de verdade não quiser de mentira a gente acha que com vontade acho que em seis meses ele dá uma bela evoluída independente do estágio em que se encontra isso não quer dizer que ele vira um cara first year da Nasdaq mas a gente afirma que ele fica muito melhor do que ele estava e aí cada um vai ter o seu estágio o seu ponto de origem a gente sempre recomenda que você não comece a falar com os agentes sem você estar com a casa organizada pode pegar mal e desorganização gera preço para baixo então quanto mais organizado você tiver na sua cozinha e na sua estratégia e na sua relação com sócios melhor você se posiciona perante o mercado e melhor você faz preço É e acho que é isso que eu queria puxar o gancho para o que a gente acho que cobre nesse slide que são as três grandes trilhas de preparação e execução de um M&A primeiro é a preparação dele que é onde a gente está e onde é que a gente quer chegar quais são os times o escopo quem são os agentes tudo mais segundo é usar o espelhinho mesmo para identificar as áreas de deficiência e os gaps da empresa e tentar endereçar esses gaps de alguma maneira ou tratar esses gaps de alguma maneira depois disso é preparar uma narrativa para o negócio e a narrativa para o negócio ela tem que ser tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista comercial, operacional e de estratégia e essa é uma coisa que a gente sempre faz que é criar uma narrativa que explique o negócio muitas vezes quando você cria uma história até partindo do ponto de chegada para trás você consegue envelopar aquilo e dar uma cara para ela que muda a forma com que a companhia ela é compreendida depois a gente precisa preparar um data room que no fundo o data room é um enorme repositório de todos os documentos que vão ser avaliados pela parte compradora e isso a gente tem que preparar isso de uma maneira adequada levantar esses documentos levantar essas informações ter informações que são consistentes dá um trabalho danado preparar esse esse data room e muitas vezes a gente chega nos clientes e eles falam assim não, eu tenho toda a documentação pronta e a gente sabe que ele não tem nem ideia do que ele vai ter que levantar e que ele não sabe ainda são centenas para não falar milhares de documentos que a gente acaba levantando para colocar um data room eu não tenho ideia você contou quantos documentos tinha um data room quantos arquivos tinha um data room depende do tamanho da companhia mas eu acho que não vale a pena ficar contando não é melhor tentar executar a jornada é mais fácil sabe então depois disso a gente tem a diligência que é o que é a diligência na verdade a diligência é o processo pelo qual o comprador ele vai validar tudo aquilo que você vendedor disse para ele né então você falou para ele que você tinha tal resultado financeiro ele vai validar você falou para ele que você gerava tal resultado ele vai validar você falou para ele que você não tinha problemas trabalhistas ele vai validar e tudo mais ou seja é todo o processo de validação dos aspectos comerciais financeiros de negócio de tecnologia e por exemplo hoje em dia alguns aspectos super importantes envolvendo lgpd e tudo mais que é o processo pelo qual você passa para que ao final desse trabalho da diligência o comprador ele possa falar assim olha legal tudo aquilo que você me falou antes da gente começar bateu ou não tais coisas não bateram mas tudo bem ou tais coisas não bateram opa elas mudam substancialmente a forma pela qual eu te entendo e é por isso que a gente fala que só termina no final França porque as negociações muitas vezes a gente reabre negociações inclusive de preço depois da diligência porque a gente não conseguiu comprovar que aquilo que a gente dizia era verdade infelizmente você fez um comentário sagaz e realista que a gente abre e fecha a conversa na medida que são descobertas as novas coisas pela parte da diligência tem coisas que o próprio fundador ou fundadora até desconhecem mesmo por questão de tecnicalidade também tem questões da própria percepção do risco dele de organização e da operação ele acha que está tudo certo ele acha que está tudo organizado mas às vezes a contabilidade é frágil o aspecto tributário fiscal tem um passivo ou ele nem sabe que tinha ou ele toca a companhia em cima de uma dica que ele teve com o contador amigo dele do passado que aquilo abriu um monte de espaço para risco tributário então esses temas são temas que vão aparecendo no caminho e muitas vezes até por desconhecimento do próprio fundador sim não, legal cara acho que acho que era isso que a gente queria cobrir tem umas perguntas aqui ainda eu vou aproveitar aqui para 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 passar por elas por algumas dessas perguntas e acho que tem algumas curiosidades aí eu acho que a gente tem uns minutinhos ainda a gente sempre tem uns causos aqui legais sobre M&A mas uma das perguntas aqui que veio assim imagina que uma das grandes preocupações do comprador é garantir a performance da empresa depois da transação além de segurar os founders o que mais pode ser feito antes da transação para garantir o pós e eu acho que eu vou começar né que eu acho que é o seguinte toda transação precisa ter o que a gente chama de um business plan da transação ou seja o comprador ele precisa o comprador e o vendedor eles precisam criar quatro mãos um plano de negócios que indique o que vai ser feito da companhia no dia 2 e esse plano tem que ser comprado tanto pelo comprador como pelo vendedor eles tem que compartilhar desse mesmo plano né então esse plano é o que garante um pouco o entendimento e garante a performance da companhia no dia 2 né que é entender exatamente quais são as alavancas de valor o que cada um faz quais são as sinergias quais são os obstáculos quais são as áreas que é às vezes uma coisa que a gente esquece mas quais são as áreas de desalinhamento claro por exemplo de cultura ou de comportamento que muitas vezes precisam ser ajustadas né a gente às vezes tem companhias super agressivas que compram companhias super conservadoras e se você não ajustar esses parâmetros você vai ter um problema no dia 2 não por conta do negócio mas por conta de características de cada um deles que não estão alinhadas né que nem o DJ ali que tá tocando uma música de uma velocidade X e ele vai depois passar pra uma música de velocidade Y se ele não ajustar essa transição entre elas fica o negócio meio quebrado em M&A é a mesma coisa a gente precisa fazer a mesma coisa com as companhias a gente precisa garantir que uma coisa encaixe na outra e que a gente feche esses gaps então muitas vezes um M&A bem sucedido não é aquele que esconde os gaps entre as empresas mas é aquele que coloca luz nos gaps né e que fala assim ó esses são os nossos gaps como é que a gente fecha esses gaps pra que a gente tenha sucesso no dia 2 né e é super contra intuitivo mas acho que é super importante construir as pontes né construir as pontes e aí acho que pra turma aqui recentemente a gente teve uma grata surpresa e grata surpresa não né a gente teve a notícia aí da transação da Mobius que nós fomos os advisors lá pra Toro né pra plataforma de investimento de Santander pra Toro e aí Franço acho que vale falar pra turma um pouquinho como é que a gente como é que foi esse processo né qual foi a nossa participação ali como é que foi esse processo o que que acho que dá pra dividir com a turma aqui desse caso específico que acabou saindo recentemente aí foi um caso super bacana aí que a gente participou eu vou devolver a pergunta pra você porque você foi um dos grandes maestros óbvio que eu contribuo mas especificamente acho que esse foi um golaço teu eu acho que você pode trazer os detalhes da turma lá que aliás muito competente foi muito divertido mas eu vou devolver a pergunta pra você como entrevistador aqui não legal cara eu acho assim e acho que talvez nem todo mundo tenha visibilidade né mas a gente começou essa jornada acho que com a Mobius a gente começou essa jornada discutindo estratégia com a Mobius lá no final do ano passado né que era assim poxa quais são os meus caminhos de crescimento o que que eu gostaria de fazer quais são as coisas que eu gostaria de perseguir como negócio dentro do setor onde eu estou que fazem sentido pra mim né e muitas dessas discussões começaram a aparecer frentes de trabalho e áreas que tinham certa sinergia e certa intersecção com alguns agentes do mercado com agentes com algumas casas em geral que estavam provendo serviços financeiros a partir daquilo que a Mobius faz né que a Mobius e a MobIaps fazem que a Mobius faz que é a gestão de finanças pessoais os aplicativos de finanças pessoais e acho que a partir disso o time lá começou a se aproximar de alguma dessas empresas também pra entender como é que elas poderiam participar desse ecossistema e isso facilitou essa aproximação que acabou gerando a oferta da turma da Toro pela companhia né eu acho que assim especificamente esse caso foi talvez um dos nossos casos mais rápidos né Marco porque a gente começou o processo especificamente eu lembro assim a gente começou a gente foi mandatado no comecinho de abril e a gente fechou essa transação meados de junho né então foi um processo super rápido foi um processo realmente dois meses não é nada comum a gente teve um processo de negociação de preço que foi razoavelmente rápido primeiro porque eu acho que a companhia né a gente conseguiu deixar muito claro pros fundadores o que que deveria ser o range de preço deles e a gente conseguiu explicar isso pro comprador de uma maneira acho que bastante tranquila né a gente também não ficou barganhando mais do que a gente julgava que era razoável então é o famoso a gente definiu o nosso preço-alvo uma vez atingido aquele preço-alvo a gente tava confortável com ele né e a gente evoluiu como você colocou né o time acho que os meninos ali o Carlos o David o Igor o time da da Mobius e todo o time que participou da transação realmente tiveram uma dedicação que eu vi poucas vezes na vida do ponto de vista de tempo de resposta velocidade de resposta abertura olhar esse espelhinho e ajustar todas as coisas que precisavam né então pessoal hiper hiper diligente assim super super realmente aberto a fazer essas coisas e humilde então as coisas evoluiu muito rápido né então então acho que sim foi uma transação bem bem legal de fazer e também foi legal de fazer pro a gente também tá começando a ver que players gigantes tão começando a olhar pra players muito menores e enxergar como é que esses players menores essas companhias menores conseguem fazer parte desses grandes quebra-cabeças deles né então eu acho que esses aspectos dessa transação foram foram bem emblemáticos né primeiro por por mostrar que os mercados eles estão se aproximando né as grandes empresas estão se aproximando de pequenas empresas né de empresas menores talvez não vou dizer pequenas mas menores né é que que existe hoje talvez muito mais preparo desses empreendedores para se preparar para essa jornada né e o nosso papel ali foi esse foi de ajudar a desenhar toda a estrutura da transação ajudar a negociação ajudar o alinhamento interno entre os sócios nem todos os sócios tinham os mesmos objetivos né alguns deles tem o objetivo de iniciar outras empresas outros permanecem no negócio e tudo mais né então foi foi bem bacana eu acho que a nossa participação ali foi foi efetivamente do começo até o final né desde desenhar estratégia ajudar a turma na negociação acompanhar o processo todo fazer todas as as mudanças e e a gente ainda vai acompanhar esse deal por bastante tempo né a gente ainda tem muita coisa para fazer e a turma ali tem um desafio de capturar valor ainda por muitos anos e vai ser super bacana conseguir acompanhar a jornada jornada deles ao longo desses desses próximos anos e desse processo né então foi bem legal Julián que acho que vale a pena colocar que até o aspecto da dirigência também que normalmente ela toma três meses frouxo nesse aspecto foi muito rápido porque a empresa nova é muito organizada então também ela encurta 60, 70 dias então eu já trouxe naturalmente nove para seis meses bum a nossa discussão também de preço no valuation também é uma coisa onde as pessoas sabiam mais ou menos onde a outra aceitaria também que é uma discussão às vezes tem um balcão árabe ela também encurtou então então esses ciclos que tipicamente são dois três meses virando um mês a gente encurtou demais a discussão realmente foi foi muito curto o prazo mas não deveria ser é não é a regra né não é a regra é deveria ser usado mais como explicar porque que foi tão rápido né do que ser um benchmark agora por outro lado também é um indicativo de que dá pra ser rápido né se você fizer o seu trabalho bem feito antes sim e se você se preparar adequadamente pro processo né então quando a gente olha que a gente começou essa conversa lá em novembro dezembro com eles não foi tão rápido assim né o processo final foi rápido mas ou seja esse ciclo já vinha acontecendo e já vinha sendo trabalhado antes de alguma de alguma maneira decantaram né agora cara pra turma que que acho que não te conhece não sabe que você é o cara dos causos e das piadas e das colocações super lúdicas nas reuniões você é o cara que consegue transformar às vezes coisas super pesadas em discussões super leves né o que que é um caos aí que você pode ou uma coisa super engraçada ou curiosa que acho que você pode colocar aí pra turma sobre processos que a gente participou ou sobre situações que cara acho que que pode resumir um pouco do que a gente tá falando aqui acho que a gente pode falar um genérico que é o seguinte a gente gosta de falar pro nosso cliente a verdade já tem um monte de gente pra mentir pra ele né então filho, marido esposa, amante todo mundo a gente tem que falar a verdade pro cliente pra cliente pra que ele entenda onde tá a gente possa extrair valor construir a jornada e chegar do outro lado então essa relação do M&A é uma relação muito interessante porque ela exige um nível de confiança gigante você no final das contas tá tocando com o negócio que é filho ou filha daquele founder daquela founder então é uma atividade que você tem que levar com muita diligência e com uma certa leveza porque existe um nível de muitas vezes ansiedade nas discussões e tem que saber conviver com esse aspecto aí e chegar no gol lá no gol final né e bate saudade cara dos clientes eu sei que bate bate total todos 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 ou quase todos sem exceção viraram basicamente família porque na hora que você visita as vísceras do cliente ou da cliente não tem como não ser um irmão ou uma irmã não tem como então tem um aspecto de convívio pessoal pós aí que ele é inevitável né você convive um momento de vida daquela pessoa é importantíssimo né então é é bacana é um negócio que realmente ele une as pessoas e é um momento de montanha-russa onde você convive com tudo que a pessoa é e ela também convive com tudo que você é então a recíproca é verdadeira não é realmente é assim é super legal é uma atividade é que tem seus dias né como toda atividade tem dias que você está super tem dias que você está pé da vida que você está frustrado e tal mas é por outro lado ela é super apaixonante né porque ela envolve um momento super importante da vida da galera que está ali da vida das pessoas que está ali a gente já passou por isso também nós mesmos né como nas nossas jornadas prévias aqui como empreendedores né então é super legal participar desses processos e às vezes não é nem pelo tamanho se o processo é maior ou menor mas é o se né se a transação é grande ou é pequena mas é pela pelo que ele simboliza para aquele empreendedor que está passando por isso né e aí eu lembrei aqui de um caso cara que é super que eu sempre conto que é super interessante que é que mostra um pouco do que acontece numa situação como essa e como o empreendedor ele está sempre né achando uma saída criativa para as coisas que foi o caso lá da turma da da Intelli Brands né que são uma investida nossa e estavam no meio do M&A lá e os caras precisavam que a gente assinasse o documento antes do mercado de Londres abrir e já era super tarde e os caras tiveram a brilhante ideia de pedir um iFood de batata frita para a gente às três da manhã porque eles estavam ligando para os nossos celulares para a gente assinar a transação e já estava todo mundo dormindo né e ninguém atendia celular e os caras dizem assim pô cara vamos chamar então um iFood para esses caras com batata frita que é a coisa mais barata que a gente pode pedir pelo iFood porque afinal de contas o empreendedor quer gastar pouco né e aí quando quando os caras forem entregar a batata frita para a galera o cara vai acordar porque o interfone vai tocar não tem como daí o cara não atendeu o interfone né e aí a gente vai conseguir que a turma assine a transação de madrugada para a gente concluir então assim esse talvez tenha sido um dos casos interessantes aqui de M&As que a gente já passou a gente já passou outros mais mais tensos né de caras que eventualmente foram dormir sem saber se assinavam o dia ou no dia seguinte ou que não iam assinar e depois assinaram né já teve coisas menos engraçadas pelo menos no momento né depois viraram piada mas no momento realmente não eram muito engraçados depois depois quando dá tudo certo aí vira a história né mas é obviamente você tem que saber conviver com com os momentos né é não muito legal cara é super super bacana aqui primeiro agradecer todo mundo que ouviu e que depois vai ouvir a gente vai deixar a gente vai deixar gravado como sempre disponível lá no nosso Knowledge Base no YouTube né nos nossos canais quem acompanha me acompanha ali no Insta acompanha as coisas que a gente posta na Aldas né então o arroba juliantonioli o arroba aldas.ondemand super bacana poder dividir um pouco disso com vocês realmente a gente passou superficialmente pelo assunto e tentou dar um aspecto menos técnico e muito mais do que envolvem as pessoas e os agentes que estão porque a gente podia ficar horas aqui falando sobre M&A mas Marco cara acho super legal poder ter dividido um pouco dessa experiência aqui sua com a galera a gente que vive isso todo dia sabe como é que é mas aposto que a turma que não te conhecia também curtiu e conseguiu capturar um pouco aí da da sua experiência de tudo que você tem feito aí pra desenvolver essa atividade aqui pra gente né de maneira geral então super bacana poder dividir esse espaço aqui contigo tenho que fazer isso mais vezes vocês passaram pra minha tarefa de ser mais ativo em mídias sociais agora eu vou devolver um pouco dessa tarefa aí pra vocês também isso é igual o seu tema que você me deu lá o Laptop Nova York exato essa é boa essa é boa você pode contar essa história pode contar essa pode contar essa aí deixo pra você então eu tava lá eu tava o rei do iPad fazendo todos os cálculos possíveis de vários negócios ali e aí obviamente que não dava pra fazer o Juliano fazendo 50 mil planilhas e algoritmos deles aí um dia eu tô lá no hotel chega um laptop pra mim novo eu falei ixi entendi entendi o recado eu acho que ele tá querendo dividir o trabalho então é assim é um dos vários causos nossos aí mas é isso eu agradeço o tempo de todo mundo também a honra é minha é nossa a gente adora fazer o que faz o convívio com o Juliano aí a gente já se aguenta aí há 18 anos eu acho que a atividade do time é isso cada um com o seu perfil trazendo o melhor insight possível convivendo com com o founder com a founder eu acho que é isso que gera valor esse convívio que mistura técnica com com parceria que é isso que a gente gosta de fazer de fato e vem mais M&A por aí até a turma que tá acompanhando a gente aqui pode ficar aqui na fila que deve ter coisa nova saindo por aí em breve tem mais coisinhas no forno boa boa França cara valeu super bacana mesmo turma muito obrigado por todo mundo que assistiu que participou de novo vai ficar lá gravado e contamos com vocês sigam a gente e participem da próxima tá bom valeu turma obrigado a todos aí uma boa noite boa noite tchau 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 Tchau.